Olá, seja muito bem-vinda! Você está no melhor canal de nutrição e saúde gastrointestinal do Brasil. O meu nome, como você já deve saber, é Malu de Carvalho e o tema do vídeo de hoje é uma relação entre ansiedade, inchaço, desânimo e o que esses três fatores que muitas mulheres sofrem tem a ver com o seu intestino. E aí, antes da gente começar esse vídeo, eu quero te pedir para você cumprir aqueles quatro passos que eu sempre peço aqui, tá? Então, você se inscreve aqui no canal, você ativa as notificações, você clica aqui no curtir e comente algo nesse vídeo. É muito importante que você cumpra esses quatro passos. Esses quatro passos fazem com que o YouTube entenda aquilo que você gosta e você tem interesse e ele começa a recomendar para você coisas que são realmente do seu interesse e pare de te mandar aquele monte de vídeo aleatório esquisito e também auxilia aqui no crescimento do canal. Então, colabora aí, faz o seu trabalho que eu estou aqui fazendo o meu e juntas a gente cresce, tá? Então, você se inscreve aqui no canal, clica nas notificações, no sininho aqui em cima, dá um like no vídeo e comente algo que você achou interessante nesse vídeo. E vamos para o tema, então, de hoje. O que o desânimo, o inchaço, a ansiedade tem a ver com o seu intestino? Então, a gente vai por partes. Primeiro, eu vou falar do inchaço, depois eu vou falar da ansiedade, depois eu vou falar do desânimo e no final eu vou dar algumas dicas relacionando essas três coisas para você melhorar. Então, o que o inchaço, primeiro, tem a ver com o seu intestino? O inchaço, ele pode estar relacionado ao seu intestino de duas formas. Da primeira, seria um inchaço abdominal causado por excesso de gases, por desbiose, por má digestão, por algum tipo de intolerância alimentar. Os sintomas gastrointestinais para problemas diferentes são muito parecidos. Então, se você tem uma má digestão, se você tem desbiose, se você tem síndrome do intestino irritável, se você tem, sei lá, qualquer tipo de intolerância alimentar, os sintomas são muito parecidos, como, por exemplo, distensão abdominal, que é aquela barriga estufada, inchada, gases em excesso, muito barulho na barriga, constipação, diarreia, chega às vezes até a doer. Então, isso é uma forma de inchaço e está relacionado ao seu intestino porque tem a ver com a sua digestão. A forma número 2 relacionada ao seu intestino, o inchaço e o seu intestino, seria realmente por retenção de líquido. E se você acompanha o canal aqui há algum tempo, você já sabe que a relação entre a retenção de líquidos e o seu intestino. Por quê? A maior causa de retenção hídrica hoje não é por uma doença renal, não é por uma doença cardíaca. A maior causa de retenção de líquido, a gente pode colocar como as duas maiores causas. O sedentarismo, porque as pessoas não se mexem e a gente precisa da contração muscular para poder ter bombeamento desses líquidos, né, para poderem ser drenados. E também a falta de ingestão de água. Então, muita gente fala assim, Malu, eu sou muito retida, eu vivo inchada, eu aperto o meu pé, assim, fica com um buraco. A meia marca, a calcinha marca, a calça marca, tudo marca, eu tô inchada, o que que tá acontecendo? E normalmente é falta de beber água, só isso, tá? Mas também podem ter outros motivos, né? Pode ser que você tenha uma ingestão muito alta de açúcar, uma ingestão muito alta de carboidrato refinado, uma ingestão muito alta de sódio, então sal de alimentos industrializados. Pode ser que você tenha pouco potássio, porque a gente tem um equilíbrio entre sódio e potássio. Você tem o potássio, que ele faz o sódio sair da célula e ser excretado, né, pelos seus rins. E você tem o sódio, que equilibra com o potássio, então eles ficam entrando e saindo da célula, sempre tentando se equilibrar. Quando um deles, tanto o sódio quanto o potássio, tá em excesso ou em falta, desequilibra o outro, então pouco potássio te faz ter uma concentração mais alta de sódio e isso faz com que você tenha mais líquido. Pode ser também que você tenha uma falta de magnésio, porque o magnésio, ele faz com que essa água, ela seja atraída pro lúmen intestinal, pra dentro do seu intestino e que também sai ali pra amolecer as suas fezes e saia junto com o seu cocô. Uma das maneiras de identificar isso é que se ao mesmo tempo você é uma pessoa inchada, né, de retenção hídrica e você tem o intestino preso, pode ser falta de magnésio também. Então, o inchaço tem a ver com o seu intestino por esses motivos. Agora, com relação à ansiedade. O que o nosso intestino tem a ver com a ansiedade? É dentro do nosso intestino que a gente tem a maior parte da produção da serotonina. A serotonina é aquele neurotransmissor, que também é um hormônio, chamado de neurotransmissor ou hormônio do prazer. É a serotonina que faz com que você se sinta tranquila, que você se sinta feliz, que você se sinta satisfeita com a vida, prazer nas atividades do dia, em fazer as atividades do seu cotidiano. Só que essa serotonina, ela não é produzida aqui. Ela é produzida aqui no seu intestino. E quando você está sob desbiose, quando você tem uma baixa ingestão de triptofano, tudo isso faz quando você tem um intestino mais inflamado, tudo isso faz com que a serotonina cerebral não seja sinalizada. E isso acontece através do nosso nervo vago. Existe uma ligação por um nervo, né? E esse nervo tá cheio de neurônios dentro do nosso intestino e que conecta o nosso cérebro como se fosse um cabo. E é através desse nervo vago que a informação da serotonina é passada. Então, não é que a serotonina sai do intestino e vai pra dentro do seu cérebro. O seu intestino sinaliza que tem bastante serotonina através do nervo vago e avisa o seu cérebro. E é assim que ele começa a sentir mais prazer. Então, se você não tem um intestino saudável, provavelmente você não tá transformando o triptofano, que é o aminoácido, em serotonina, que é o neurotransmissor. Você precisa de um intestino desinflamado pra isso. Além disso, uma inflamação sistêmica, uma inflamação crônica de baixo grau, também faz com que os seus neurônios fiquem mais excitados. Uma inflamação a nível cerebral. E isso piora a sua ansiedade. Então, mais uma relação aí entre seu intestino e a ansiedade. Agora, terceiro ponto com relação ao desânimo. Eu quero te dar também três motivos do porquê que o seu intestino tá envolvido aí com o seu desânimo. O ponto número um é porque se você tem um corpo inflamado, e sempre, se você já assistiu os vídeos, você sabe que a inflamação, ela começa a nível intestinal. Se você tem um corpo inflamado, essa inflamação chega até o seu cérebro. E um cérebro inflamado tem muita dificuldade na produção de outro neurotransmissor, que não é a serotonina, mas agora a dopamina. A dopamina é o hormônio e o neurotransmissor da recompensa. É aquele que te faz ter vontade de tomar uma atitude na vida, sabe? De realizar tarefas, de ter essa vontade. É o hormônio do ímpeto, sabe? De procurar algo pra você ter uma recompensa. E aí, se você tem um cérebro inflamado, esse neurotransmissor chamado dopamina fica mais baixo. E com isso, você também perde a vontade de fazer as coisas e fica mais desanimada. Esse desânimo, ele pode estar relacionado à resistência à insulina. Essa resistência à insulina, ela pode vir por conta de uma dieta com excesso de açúcar, excesso de carboidrato, né? Resistência à insulina te leva a diabetes. E aí, o que que acontece? A resistência à insulina, ela também pode ser causada por uma inflamação crônica de baixo grau, mais uma vez. Então, um corpo inflamado, ele é mais resistente à insulina. E é a insulina que abre uma portinha pra que a glicose entre dentro da célula e essa célula produz energia através da mitocôndria. Então, existe um processo. A glicose que você ingeriu, ela precisa entrar na célula. Pra isso, ela precisa de insulina. Se a célula é resistente à insulina, a glicose não entra. Então, a mitocôndria não consegue transformar essa glicose em energia e você adquire mais desânimo. Dentro desse processo, pode ser que o problema não seja a resistência à insulina, mas sim a mitocôndria que está com uma disfunção, uma disfunção mitocondrial. Ou seja, essa mitocôndria, ela não está conseguindo fazer essa transformação. Isso pode também derivar da inflamação crônica de baixo grau. Então, o desânimo também tem a ver com isso. Agora, eu quero te dar três dicas também sobre o que fazer, como melhorar esse estado. E aí, eu vou começar a falar sobre a ingestão de água. Você precisa ingerir mais água e menos refrigerantes, menos suco de caixinha, menos suco de saquinho. Isso porque os refrigerantes, os sucos de industrializados em geral, eles têm muito açúcar e muito sódio. O sódio para conservar o açúcar, para trazer palatabilidade. E isso faz com que você aumente muito a sua retenção hídrica por conta desse excesso de açúcar líquido. Porque uma coisa é você comer um pão, né? Outra coisa é você beber um refri. Você está tomando o carboidrato. E ele também vai te causar picos de insulina, te levando a uma resistência à insulina a longo prazo. Então, o problema do refrigerante, dos sucos de caixinha, suco de saquinho industrializado, artificial, o excesso de açúcar e o excesso de sódio, além de te causarem retenção hídrica, vão piorar o seu estado de resistência à insulina. Portanto, também vão piorar o seu desânimo e, portanto, também vão piorar a sua ansiedade. Porque você vai ter picos de glicose, picos de insulina, que vão te levar a uma maior necessidade por alimentos calóricos. E isso piorando a sua ansiedade. O ponto número dois, eu quero que você invista mais em alimentos diuréticos, tá bom? Pode ser derivado de chá, pode ser comer o alimento. Por exemplo, a melancia, ela é um alimento bastante diurético. A melancia, além disso, além dela ser diurética, ou seja, ela pegar o sódio e jogar direto para o seu rim, para excretar, para você desenchar, a melancia ainda é rica em óxido nítrico. E isso faz com que sua circulação melhore e a retenção hídrica também melhore. Você pode combinar, por exemplo, a melancia com o pepino, que também é um diurético. Combinar a melancia, o pepino com hortelã e gengibre, que o hortelã também é um alimento diurético. O gengibre também, além disso, o gengibre é potente antioxidante, potente anti-inflamatório. Isso tudo faz com que você consiga desinchar mais. E os antioxidantes presentes nesses alimentos vão melhorar a sua disfunção mitocondrial, vão melhorar a sua resistência à insulina. É muito importante que você acrescente esse tipo de alimento. Outra coisa também, outro alimento, são os alimentos enzimáticos. Por exemplo, o abacaxi, que tem bromelina e facilita a digestão, para melhorar também essa digestão da distanção abdominal. Essa questão da distanção abdominal por conta de má digestão. Por fim, pratique exercício físico diariamente. Como eu te falei, o exercício físico, ele bombeia o sangue e ele bombeia aqueles líquidos que foram trazidos para as pernas por conta da gravidade de volta para cima, para eles poderem ser drenados e você poder desinchar. É importante que você pratique atividade física todos os dias. Além disso, o exercício físico, ele produz irisina, que é um hormônio anti-inflamatório. Com isso, você desincha, você desinflama e você consegue melhorar o seu estado de ansiedade por conta da produção de dopamina e serotonina causada pelo exercício, diminui o inchaço e diminui o desânimo. A atividade física também vai melhorar essa resistência à insulina e à disfunção mitocondrial. Quanto mais músculos você tem, mais mitocôndrias você tem, mais energia você tem. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe aí com todo mundo. Cumpra os quatro passos aqui de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever, fazer tudo que eu falei no começo do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!